Boa noite, boa noite. Vamos lá, senhoras e senhores. Não tem como não falar de Bezrat Hashem, o que vai ser domingo à noite, 5779, Tavshina Intet. Bezrat Hashem, Hanukkah está aí na porta domingo à noite, será a primeira vela de Hanukkah. Então não tem como não falar de Hanukkah. Bezrat Hashem, vamos hoje, esse ano, com o Siata de Shemaya, com a ajuda de Hashem. Vamos tentar entender um ponto, tem alguns deles, mas vamos tentar explicar um ponto esse ano. Eu recebi uma pergunta de um goi, que perguntou o que é Hashemim. Se ele está me assistindo, Hashemim são sábios, são Rabanim de Amisrael. Não tem nada a ver com padres, são nossos sábios Hashemim, Rabinos de Amisrael. Respondido? Bom, vamos lá. Nós vamos agora falar de Hanukkah. Interessante que nós sabemos que não tem nada por acaso. A Parashah Tashavua sempre é ligada com o Salon Sifrei, nossos livros santos, que sempre, à época, culmina com a nossa Parashah. A Parashah não é por acaso que Hamim combinaram com o assunto, com a festa. Sempre tem ligação da Parashah com o tempo que nós passamos, estamos, vamos dizer assim, comemorando, vivendo. Então, no caso, o Parashah Vayeshev, nós vamos ler esse Shabbat. Ou ela cai dentro de Hanukkah, ou ela cai no Shabbat que antecede Hanukkah, como esse ano. E, logicamente, nesse ano, nós vamos agora ler Shabbat Vayeshev. O assunto principal de Vayeshev é Yaakov com seu filho Yosef. E o primeiro, Rashi, lá que traz. É muito interessante o que traz Rashi, que tem uma grande ligação com Hanukkah. Eu vou, se me permitem, ler a Torá, diz Vayeshev Yaakov beres megure avi beres kenan. Yaakov, depois de ter se encontrado com seu irmão Esav, cada um foi para o seu canto. E aí, Yaakov veio para eles, Israel. Então, está escrito na Torá, Vayeshev Yaakov quis se assentar Baruch Hashem. Yaakov quis agora ter sossego. Be'eres kenan. E aí, começa... E aí, começa a geração de Yaakov, os descendentes, a Torá, traz Yosef, onde ele tinha 17 anos. Hayar, Roet e Chavatzon, que ele estava junto com seus irmãos, certo, como pastores de rebanho. No Rashi, lá embaixo, no comentário, ele diz... Davaracher, Vayeshev Yaakov, e ele traz aqui um exemplo conhecido, eu vou falar para vocês. Ocorria, vamos dizer assim, numa rua, numa rua bem estreita, estava passando uma... Pashtani seria um senhor carregando um monte de mercadoria de linho, sim, carregamento, um contêiner de linho, e ele estava entrando numa rua estreita. E nessa rua também se encontrava um pejami, um lugar onde se queimava, fazia carvão, tinha fogo. E o dono dessa loja de carvão, onde faziam carvões, começou a dizer... Uai, agora vai vir esse carregamento de pistão, onde vai entrar tanto pistão nessa rua, na minha loja? Não cabe, minha loja não tem tanto lugar para tanto linho. E do lado passava uma pessoa, um sábio, dizendo, qual é a tua preocupação? Por que você tem tanto medo? E daí que tem tanto pistão, tanto linho? Uma faísca do teu carvão, que sair para todo esse linho, o que vai fazer com esse linho? Vai queimar tudo, o linho se queima fácil, vai queimar ele fácil, e acabou, não vai sobrar nada. Então não se preocupa, não fica com medo. Assim é o machado, é a parábola. E o que Rashi traz? Assim foi dito para Iacob. Se vocês prestaram atenção na paracha passada, Aluf, 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 Aluf de Esav, um monte de pessoas responsáveis, generais, capitais, gente forte e tal. Iacob viu tudo isso e falou, uai, são gigantescos, são poderosos. Como eu vou poder lidar contra esses Esav, todos esses descendentes? Ficou assim. E disse, quem pode lidar com os todos? O que escreveu, ele é tolido, e Iacob e Iosef. Não se preocupa. Serto, Iosef, ele vai poder acabar com todos esses. Como você escreveu na afetara, que não se lembra o sábado passado. Iacob seria fogo, Iosef uma chama e Esav palha. E aí facilmente se queima. Muito barulho, né? Esav gosta de fazer muito barulho, mas é cacho, é palha. Uma faísca queima toda essa palha. Então, Iacob, Altidak, não fica com medo. Eu quero, com a permissão de vocês, há dois pontos aqui importantes. Primeiro, tentar entender esse machal. Um pouquinho que tem, um pouco, fechamos algumas perguntas. E segundo, a ligação que tem disso aqui com Hanukkah. Certo? Porque não é nada por acaso. Se a Shem escolheu Vayesher, perto de Hanukkah, porque a ligação tem que ter. Então, Bezrata, Shem e Dvarach, vamos lá tentar analisar. O machal, que é a parábola que nós vemos aqui, em que o dono desse linho, carregando tanto linho, apareceu na frente dessa loja de perram de carvão. E aparentemente, o dono do perram ficou com medo. Certo? E onde vai entrar tanto pistão? Onde vai entrar tanto linho na minha loja? E veio aquele lá e falou, por que você está preocupado que vai entrar? A princípio, o que ele respondeu para ele? Vai ser queimado. Perguntam da parábola, ele estava com medo. Como vai entrar? Preciso armazenar todo esse pistão. O que você está me respondendo? Vai queimar. O que você me ajudou? O que está acontecendo aqui? Eu estou dizendo que não vai entrar tanta mercadoria no meu lugar de perram, de carvão. Você está me dizendo, não, você queima e pronto. Por que você me ajudou? Isso é uma observação que, exatamente, nós vamos analisar. E segundo, Moravira Butai, a ligação que nós temos dessa perachá de Yosef com... Tem algumas, nós vamos falar hoje de uma, com Hanukkah. Nós sabemos, para o cá lembrar, Hanukkah aconteceu no meio, praticamente, do segundo Betamigdash. O segundo Betamigdash durou 420 anos. 200 anos após a construção do segundo Betamigdash, ocorreu Hanukkah. Mas era o domínio Yevani, dos gregos, certo? Que já vinha desde Alexander Mogdom, Alexander o Grande, com Shimonat Tzadik. Durou 180 anos. Mas o domínio começou a apertar na época dos Hashmonaim. E aí teve alguns decretos, que principalmente o ênfase, já falamos isso muito, era a Misael abandonar a sua Torá, a sua religião, e virar grego, certo? Catar a cultura grega, que isso era impor... Eles colocavam a sua cultura em cima de todos os países conquistados que eles queriam. Então, a Misael não vai ser diferente. Abandonar totalmente o Betamigdash, abandonar Hashem, abandonar a Torá, onde a Misael não estudasse mais a Torá, acaba. Tirar a Torá de a Misael e suas mitzvot, e outras gezerot, e outros decretos. Além de esquecer a Torá, de não deixar estudar a Torá, eles decretaram uma coisa também muito estranha, que era gravar no chifre de um touro, gravar no chifre de um touro, a seguinte frase. Traz o Midrash, escrevam, por favor, no chifre do touro, que não temos parte de Hashem. Ou seja, a Misael, no chifre, entre parênteses, o chifre servia para quê? Na época? Sabe para quê? Mamadeira das crianças. Então, colocar na mamadeira, nas crianças, e eu pensei, tem muitos que gostam de colocar chupeta do Corinthians, as palmeiras, não é? Shemishmur. Mas é isso que causa. Então, eles queriam, e o pai fica contente, ah, chupeta do Corinthians, a chupeta de... Então, eles queriam no chifre, na mamadeira das crianças, colocar que nós não temos parte de Akadosh Baruch Hu. O que tem a ver? E por que no chifre de um touro, de um touro, de um xor? Lama? Qual a ligação? Lihorah, se eles queriam enfatizar, certo, que nós não temos ligação com Hashem, poderia colocar isso, por exemplo, na mezuzah, não faltam lugares na parede, lama, especificamente, no chifre de um touro. Já ouviram falar dessa gezerah? Interessante, não é? Lama. Por quê? Moravira Botai, e além do mais, vamos voltar um pouquinho aqui para nós entendermos tudo isso aqui, depois vamos unir tudo isso aqui. Se vocês lembram, quando se encontraram Yaakov com Esav, Yaakov mandou algumas coisas para Esav, principalmente também presentes, e alguns avisos. Um dos avisos que traz lá, a Torá, vem Yaakov dizendo para Esav, vai rir lhe chorva ha-mor. Saiba que eu não tinha nada, mas eu consegui, com o Hashem, com o Lavan, ter, toro e ha-mor. Na verdade, o Rashilá diz que é também em linguagem de plural, eu tenho toros e ha-morim, e burro, jumentos. O Midrash traz sobre isso que ele mandou um recado. fica calmo, não vem guiar comigo, sabe por quê? Porque chor de Yosef, como está escrito, Behor chorou a dar-lô, e Yosef está comigo, como Moshe Rabbe não abençoou, em vez do Taberahá, comparou Yosef com chor, com toro. Então, Yosef, eu tenho Yosef. De Yosef, isso. É, mas o Passuk, Behor chorou a dar-lô. Então, e além do mais, Hamor, Zé Issachar, eu também tenho o quê? Issachar. Pergunta no Midrash, o que que Yaakov quis falar para Esav que ele tem Yosef e Issachar? Você, Yosef e Issachar, você, Yaakov, quantos filhos tinham? Tinha mais. Ele podia falar do Teu Yehudá, do Teu Reuven, Shimon, Levi, certo? Se é para brigar, Shimon Levi, Yehudá, que melhor que eles. Não, ele mandou, dizia, olha, te dá lecha, saiba, que eu tenho chor e chamor. Interessante saber que mandou alguns recados e esse aqui é o principal, está escritura, vai, ele chorou a chamor. Bom, morava e rabotá, Yosef a Tzadik, ele falou que ele tem Yosef, Yosef a Tzadik, porque ele é, a Torah, a Hamim, denominou ele Yosef a Tzadik. Lama? Por quê? Nós sabemos que vários sábios têm sua denominação, seu nome, Moshé, Rabbenu, Abraham, Yitzhak, Yacob, Abraham, Avinu, Yitzhak, Avinu, Yacob, Avinu. Mordecai, Yehudi, não é verdade? Yosef a Tzadik, Lama. Por quê? Os outros também eram a Tzadik. Mas por que foi escolhido Yosef a Tzadik? Falam Hazal, falam Hachamim, Yosef passou um teste, um, não vários, impressionantes, que por ele ter passado por todos esses testes, ele foi nomeado a Tzadik. Onde outro não passou os mesmos testes que Yosef. todos passaram testes, mas Yosef, os testes deles foram impressionantes. Nós sabemos que ele tinha 17 anos, ele foi vendido. E foi vendido como Hevet, escravo. Foi parar na casa de quem? Potifar. Eshet Potifar deixou ele louco, seduziu Yosef dia a dia. Midrashim não faltam. E Yosef abaixava a cabeça e ela colocou um colar de ferro para ele ferir o pescoço. Só que os olhos ele não olhava para ela. Certo? E nós sabemos o que Yosef fazia de tudo para não cair nas mãos dessa mulher. E ela tentava convencer Yosef, olhava no Shamaim, ela não era boba, sabia olhar no Shamaim que você vai ter uma descendência de mim. E no final não era ela, era a Senat, a moça que estava lá. E você dizia não é de você não pode ser porque você pertence ao meu patrão. Não posso, não posso, não posso. E a Torá testemunha que ele fazia força em não cair nas mãos dessa mulher. E fala o Galmevina, nós já falamos isso algumas vezes, que a Kadosh Baruch Hu ajuda porque vencer do Yetzirara se a Shamaim não ajudar não tem como. Só que o Galmevina ele traz uma prova que agora não é a hora porque eu não quero me estender nisso, mas diz o Galmevina que a Kadosh Baruch Hu só ajuda quando ele vê que a pessoa ela desperta ela mesma aqui embaixo primeiro aí a Shamaim ajuda lá de cima. Mas o despertar é que nem primeiro eu para a Shem e a Shem para mim. Então preciso eu me despertar e a Shem vai me ajudar. Mas o meu despertar tem que ser o máximo que eu posso. Porque tudo é Shamaim fora o temor divino mas eu tenho que fazer o meu máximo. A partir do momento que eu faço o meu máximo e eu não tenho mais o que fazer aí vem a ajuda divina de a Shem para me salvar. E aqui fala o Hachamim que você fez o máximo e a Shem veio ajudá-lo. Quando a Shem veio ajudá-lo? Nós sabemos que uma das coisas vamos nos colocar no lugar de Yosef. Vamos supor que ele como a gente foi vendido como Eve onde deveria estar a cabeça de Yosef? E não só isso. Depois que ele Baruch Hashem não caiu nas mãos de Eshet Potifar da espada de Potifar onde ele foi? Prisão. Doze anos de prisão. Ele deveria dizer Ribonó Xelolam. Eu fiz o que eu fiz me salvei qual foi meu mérito? Prisão. Como deveria estar Yosef? Acabado. É fácil falar que é o que caminho é esse? Se vocês estão lembrados para votar no Shiro Passado nós falamos uma coisa muito importante que uma das coisas para ser feliz você tem que saber que você deve servir a Shem com os instrumentos que você tem na sua mão. Podem assistir o Shiro Passado já está no lugar. seja meus testes e meus instrumentos que eu tenho na minha mão que nem aquele Rav de Leikud que a gente falou no Shiro Passado que ele teve uma vida coitada muito difícil e mesmo assim ele serviu a Shem ele era Sameach Yosef Atzadik quando ele se revela para os irmãos e os irmãos ficaram tristes com medo o que ele falou? Não foram vocês foi a Shem Falam em Rahamim que Yosef Atzadik tinha essa emuná onde ele iria passar ele tinha essa fé em Hashem até o ponto que ele foi cobrado de ele se apoiar naquele ministro Saramashkim que pelo nível de Yosef ele só deveria lembrar a ele uma vez e não duas porque ele andava com a Shem toda hora com Deus toda hora seja onde for mesmo na casa de Potifar ele dizia dessa forma eu tenho que servir a Shem eu estou aqui como eu caio aqui eu não quis vir aqui a Shem me colocou aqui a Shem me vendeu na prisão 12 anos a Shem me colocou aqui dessa forma eu tenho que servir a Shem uma pessoa que pensa assim ela não vai dizer me falta isso eu quero isso para servir a Shem não o que a Shem me proporciona na vida é isso que ele quer que eu sirva a ele dessa forma ok e essa era a mentalidade de Yosef ou seja ele fazia de tudo para estar com a Shem a Shem vê uma pessoa assim e diz então Atamari você dá valor o que você é o que eu estou te dando diz a Shem então você merece minha ajuda antes de ele pecar já lhe fazendo tudo possível e diz a Gemara que ele não tinha mais o que fazer o Yetzirara já ia acabar com ele a Shem o que que mostrou para ele antes ele cair não caiu mas salvar ele de não cair no pecado pela janela quem apareceu Yacov a visão de Yacov apareceu a visão de Yacov diz o Midrash que não só apareceu e sim diz alguma coisa a visão diz a Yosef o seguinte Yosef saiba que no futuro no Coen Gadol no peitoral vai estar escrito os nomes dos teus irmãos você quer que esteja o seu nome também no peitoral ou Lohaleno seja você chamado pastor de Zonot pastor de prostitutas apareceu isso para Yosef e não só isso o Midrash diz que ele dizia para ela se eu cair no pecado meu pai me ensinou que nós temos que estar puros para Hashem aparecer para mim e se eu vou pecar vou estar impuro Hashem não vai aparecer e se eu for escolhido como um corban como um sacrifício sacrifício tem que ser puro e se eu pecar vou deixar de ser puro ele colocava essas mentalidades e eu não posso pecar e falam Rahamin não era Yacov só na visão era Yosef no amanhã olhando olha assim Yosef você olha que está te esperando que você possa chegar a ser se você vai pecar toda essa imagem divina bonita que está gravada no trono divino de Hashem porque falam que Yosef era a cara de Yacov então também está gravada a cara de Yosef no trono divino se você pegar vai tudo por água abaixo falam Rahamin que Yosef Baruch Hashem se segurou porque Hashem ajudou mas ele teve a iniciativa própria que ele fez o máximo que ele fez mas o que ele salvou sabendo o potencial de onde ele possa chegar chegar lá em cima aí ele disse como eu posso perder isso aqui não vou perder isso aqui então não pecou falam Rahamin que cada Yehudi também tem seu potencial e sua imagem lá em cima perto de Hashem então ele deve pensar isso peco ou não peco se eu pecar eu vou desmanchar essa imagem no dia de amanhã Hashem não está esperando isso divino mas eu tenho que fazer tudo no meu máximo como fez Yosef então Yosef falou Rahamin ele valorizou o seu potencial ele deu valor onde ele estava onde ele passou ele disse eu não posso deixar de ser Yehudi vamos dizer Ebed Hashem servidor de Hashem assim eu tenho que ir lá vou da Hashem eu estou onde estou na prisão em Mitzrayim no lugar pior que exista eu tenho que servir Hashem dessa forma porque eu tenho um potencial na Ishiva em muitos lugares de Salabotka eles diziam que isso da onde que vem isso aqui vem de um Passuk que nós muitas vezes falamos que é Ner Hashem Nishmat Adam o que que é Ner Hashem Nishmat Adam a vela de Hashem se concentra vamos dizer assim na Nishamá da pessoa ou seja cada um de nós tem Hashem Deus dentro de nós na Nishamá é um Helek é um pedaço já acabou de Baruchu certo e cabe a nós como obrigação guardar e sentir essa que é do chá que nós somos parte de Hashem isso é fundamental falam que esse era um problema que a gente questionou o dono quem era o dono do carvão aqui no caso do Machal era Jacob Abino e o que trouxe o pistão que trouxe o linho eram Esav e todos os Aluf todos esses Jacob Abino quando ele viu tudo isso ele ficou com medo ele ficou com medo falou Mani Yassé falam o Chachamim geralmente quem trabalha com carvão era uma pessoa pobre e pessoa pobre não tem noção certo porque não tem lugar em casa onde guardar as coisas fica desesperado então já como são Ani certo são pobres qualquer coisa desespera eles Jacob entre aspas se comportou como Ani falou você tem medo onde você vai como se chama colocar tudo isso aqui você não precisa colocar isso aqui você tem Yosef que Yosef ele sabe valorizar Nishmat Adama ele sabe valorizar que ele é alto que ele tem Ner Hashem e essa vela de Hashem vai queimar todo esse pistão todo esse linho que vem contra você Altefahed não tenha medo ou seja você tem Yosef o que você tem que ter medo Altefahed só que em Morai Verabotai qual foi a Beirahá que a gente viu certo de Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu falou fala aqui Moshe Rabbeinu diz você Yosef você Yosef é comparado com o Chor como o touro e teu chifre vai chifrar os outros povos o touro o que ele faz do touro ele araba Hazak ele é o mais forte porque ele conseguia arar no trabalho terra dura ele sabia arar certo a Torá comparou a força de Yosef que ele sabia dominar esses instintos com esse nervo com essa luz divina onde ele passava ele conseguia dominar seu instinto negativo como um Chor sendo como um Chor você tem o que? chifres esses chifres possam chifrar todos os povos ninguém vai contra você e aqui nós vemos o que que os Yevanim certo o que que eles queriam os gregos porque eles queriam certo num chifre de um Tor escrever que Amisel não tem ligação com Akadosh Baruchu o propósito deles qual era? era cortar a raiz a força que cada Yehudi tem quando ele sente que ele tem parte de Hashem tem dois pontos importantíssimos que Amisel tem força um é sentir que ele é parte de Hashem e a Tor que é do Shá os gregos falaram vamos fazer eles esquecerem a Tor e não só esquecer a Tor cortar a ligação que eles tem com Hashem quem tinha era forte era Yosef Yosef era Tor onde ele estava estava com Hashem então vamos fazer com que eles esqueçam de Hashem só que o que que falou Yacob para Esav vai falou Yitzchak a voz é de Yacob só que as mãos de quem parece de Esav então fala o Midrash quando tem Kol Yacob quando tem voz forte o que que é Kol Yacob o que representa a voz Yacob Torá é de Filatau as mãos não podem dominar de Esav dominar Yacob a Misrael quer dizer precisa de mais Torá para não deixar os inimigos conquistarem Yacob pergunta irmão do Gaúm é Vim uma pergunta muito bonita está bom que o Midrash diz isso mas Yitzchak o que que falou Yitzchak ele não falou a voz é de Yacob e as mãos são de Esav ele não falou a voz é de Yacob e não é a mão de Esav então se nós vamos seguir o que falou Yitzchak o que que fica fica o seguinte me acompanharam a pergunta certo a Kol Kol Yacob ve Yadam Yedesav assim falou Yitzchak a voz de Yacob e as mãos são de Esav meu irmão do Gaúm e falou o seguinte quando tem Kol Yacob as mãos de Esav que são a força se passam para quem para Yacob ou seja Yacob se tem Kol Yacob consegue tirar as mãos de Esav e virar o que forte e ninguém pode encontrar a Misrael acompanharam bonito quer dizer não é que só Kol Yacob vezeu não continue isso na Torá faça um Tefilá a Kol Kol Yacob e esses Yadam Yedesav vão virar para Yacob Moravira Botai o que mais o que mais os Goim e Esav quer fazer com a Misrael o que que é acabar com esses dois pontos não deixaste da Torá e tirar o autoestima do Yehudi não vimos a história Bravo Galinsky sempre traz uma história conhecida que quando ele foi para Sivir na época ao invés de ir para um campo de concentração na Shoah levaram ele para a Sibéria os russos e tal então ele ele viu uma imagem estranha que no meio que eles estavam presos um Goi da Lituânia acordava mais cedo vestia a roupa de general ficava em frente do espelho fazia assim e tirava a roupa todo dia ele fazia isso Bravo Galinsky criou a coragem perguntou aqui você está preso igual que nós você põe a roupa tira faz assim ou não o que me dá força todo dia é saber que eu era um general eu visto essa roupa e eu consigo passar o dia sabendo quem eu sou muitos contam que o que mais chamamos alemães queriam fazer era acabar com o ser o ego do Yehudi através do Maguim David amarelo através números que nem ele vai ler no Behemoth acabar o ser certo Yama Israel está aqui FOM onde eles estão certo a luta isso que um pouco que liga aqui Hanukkah é que os Yevanim eles queriam injetar Yama Israel vocês possam se reunir a nós esqueçam da Torá colocam no chifre que representa Yosef que era força tomem isso como uma madeira que vocês não tem Helek Belokei Israel e somos todos irmãos e abandone a Kadosh Baruchu e aí a misé o Ale não vai estar perdido chegaram os Hashmonaim quando viram isso aqui falaram não nós temos que fazer temos que lutar certo então eles levantaram e pediam para Kadosh Baruchu ajudarem eles com esse Mishirun Nefesh certo com esse vamos dizer assim com essa garra de lutar contra esses Yivanim e não esquecendo de Hashem certo tendo Helek Melokei Israel e aí nós vemos a história que eles ganharam dos Yivanim eles acharam um pote de azeite que em vez de durar um dia durou oito quer dizer tudo isso aqui Morave Rabotai não é nada por acaso que isso às vezes possa acontecer isso hoje a gente vê que a finalidade do Amistrael continuar é não deixar esses dois pontos e é isso que Jacob o recado que Jacob mandou para para Esav a ligação é simples nós precisamos de Yosef certo Jacob não tenha medo porque enquanto Amistrael tem ligação com Jacob nós temos a força só que uma coisa depende da outra por isso que Jacob falou vai ele chor vai amor então quanto eu tenho chor e amor eu tenho amor que é Isahar que é Torá e eu tenho chor e Yosef nenhum goi vai poder nenhum povo vai poder contra nós ou seja essa nossa responsabilidade certo que nós temos tem muitas coisas do que aprender de Hanukkah mas uma delas hoje que falamos a importância da continuação de Amistrael que depende de nós da Torá Hashem de alguma forma Hashem a Torá Hashem guarda ela mas a responsabilidade nossa é da continuação de Amistrael no que? não esquecer que nós temos Neshama parte da Kadosh Baruch Hu nós estamos ligados com Hashem mas precisa de Koliakov precisa da voz da Torá ou seja nós somos sócios tem que Koli Torá certo e tem que ter Miserun Nefesh lembrar que nós somos eudim temos parte da Neshama e tentar sempre fazer o nosso máximo para não cair nas mãos do Yetzirara então aí está tudo respondido o que tem a ver Yosef Vayeshev certo o Machal que a gente estudou que não é para se ter medo porque uma faísca tua de Torá de Kedushah possa queimar com todo como chama todo esse pistão todo esse linho que são as ideias que nos afastam da Kadosh Baruch Hu e essa é a nossa missão isso que nós aprendemos uma lição esse ano de Hanukkah boa noite a que que Legenda por Sônia Ruberti